A gente começa, Rodrigo, com o vôlei. Em sua segunda participação na Superliga Masculina, a Pan foi até Belo Horizonte e acabou derrotada por um dos favoritos ao título. No primeiro sete, Minas 25 a 16. No segundo, o melhor desempenho, o Blumenauense encostou 25 a 23. E no terceiro, um novo 25 a 16. Minas 3 a Pan 0. Minas divide o primeiro lugar com Cruzeiro, 12 pontos e tem um jogo a menos. Blumenau, no momento, em 11º lugar, um ponto em duas partidas, três confrontos ainda atrasados. No momento, fora do G8 e na zona de classificação, já que os dois últimos caem para a Superliga B. Mas tem muito jogo pela frente e só está começando a participação blumenauense, que faz a sua estreia diante da torcida no sábado, às 4 da tarde, no Galegão, quando recebe Guarulhos. Vamos dar uma olhada, então, na classificação para ver a situação do Vasco. Só lembrando, Bahia e Vasco, 11 vitórias. O Bahia tem saldo menos 4 e o Vasco, saldo menos 10. América Mineiro e Coritiba já caíram. Goiás também já caiu. Se bem que ainda tem chance, mas é difícil. 100% de aproveitamento, vai ter que somar três vitórias, nove pontos para chegar a 44. Bahia, 41. Vasco, 42. Aí que interessa muito ao time carioca, porque se o Bahia empatar hoje, a gente vai mostrar daqui a pouco com quem o Bahia vai jogar, já vai ultrapassar o Vasco por conta desse saldo. Mas ainda ameaçado, Santos, 43. O próprio Cruzeiro com 44. Fortaleza com 45. Aí mais difícil o Inter, 46. Corinthians se livrou com 47. Briga pelo título. Palmeiras e Flamengo, 63. Aqui também a diferença é no saldo, por isso o Palmeiras está na frente. Botafogo na briga, 62. Atlético Mineiro, 60. Grêmio, 59 pontos. Bragantino, 57. Os demais apenas cumprindo aí tabela. Atlético Parnaense, Fluminense, Cuiabá, São Paulo, mas todo mundo quer uma posição melhor, porque tem premiação. Embora a gente vá ter aí confrontos diretos com muitas rivalidades. Seis jogos hoje, três amanhã. Tabela na tela aqui no Esporte do Balanço Geral. Santos e Fluminense. Vasco secando hoje o Santos, torcendo para o Fluminense. Jogo marcado para as sete da noite na Vila Belmiro. Fluminense apenas cumprindo tabela já está na Libertadores do ano que vem. Que jogaço hoje, hein? Sete e meia. Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Confronto direto na briga pelo título. Fica muito grande aí quem vencer essa partida. Bahia e São Paulo hoje às oito da noite. Vasco secando o Bahia, torcendo para o São Paulo. Ratificando aí se o Bahia empatar. Jogo Vasco para a zona do rebaixamento. O campeonato prossegue ainda hoje no mesmo horário. Oito horas na Arena Pantanal com Cuiabá e Internacional. Cuiabá já está na Sul-Americana. O Internacional também. Jogo aí mais para compadres. Palmeiras e América Mineiro. O Palmeiras só dependendo dele. Pega o time rebaixado. Lanterna. Nove e meia da noite no Allianz Parque. Hoje a tarefa do Palmeiras mais fácil em relação ao rival Flamengo. O Botafogo tem jogo contra o Coritiba sem torcida. Portões fechados. Nove e meia da noite. O Botafogo, portanto, tem a oportunidade de se recuperar na competição. O Grêmio também luta pelo título, mas depois dos últimos resultados caem um pouco. Vai ser amanhã, sete da noite, em Porto Alegre. Contra o Goiás, que está numa situação muito delicada. Aqui houve uma jogada. O Cruzeiro se mexeu no STJD e vai jogar com torcida no Mineirão contra o Atlético Parnaense às oito da noite. Vasco protestando com razão, porque ficou aí três jogos sem torcida em São Januário, sem invasão. E tem Bragantino e Fortaleza amanhã, oito e meia, fechando aí essa rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro. Os gols a gente mostra nesta quinta-feira. E no próximo sábado, a Secretaria Municipal do Esporte promove mais uma edição do Move Blue. O destaque desta vez é para a escalada indoor, que conta com aulas gratuitas para iniciação no ginásio do Clube Ipiranga, na Itopava Seca. Sim, a gente está esperando um grande evento. A gente tem bastante crianças participando da iniciação esportiva, que é pela Secretaria Municipal de Esportes. Então, a gente está esperando que todas as crianças, ou boa parte delas, venham a participar. Nós temos hoje 65 crianças escritas na iniciação esportiva. E a gente espera um grande evento. Estamos contando com um quadro de árbitros, que já são nossos alunos, que participam de competições, estão bem por dentro do regulamento. Então, a gente está com uma equipe bem legal, bem forte, para estar trazendo um grande evento aqui para Blumenau. E as crianças se divertirem bastante, adolescentes de 6 a 17 anos, adultos. Quem quiser participar, a gente terá o horário do amador ali também. Os adultos que quiserem participar, virem prestigiar, virem saber como é que é uma competição de escalada. Vai ser bem legal, vai ser bem show. Eu lembro da primeira reportagem que fizemos aqui no Ipiranga. A escalada cresceu muito, hein? Graças a Deus, cresceu bastante, né? Hoje nós somos campeões catarinenses, participamos de Copa Brasil, somos reconhecidos pela Confederação Brasileira de Escalada Esportiva. Então, a tendência é crescer cada vez mais. Projetos para o ano que vem, participar de mais Copa Brasil, brasileiro. Estaremos indo para o brasileiro agora a final do ano, levando seis atletas de Blumenau. Então, é um grande salto para a gente aqui, que começamos há dois anos, dois anos e meio. Aqui o Ipiranga, ele vai estar aberto ao público? Ficou curioso? Quer vir assistir? Está aberto aqui? Sim, o Ipiranga estará aberto ao público. O evento começa às oito da manhã com a categoria infantil, de seis a onze anos. Às onze da manhã, nós damos início na bateria juvenil e amador, que seria de doze anos a categoria adulto. Quem quiser vir, prestigiar, pode vir. O convite está aberto a todos. Que legal, que bacana. Então, estão aqui todos os detalhes. A inscrição é um quilo de ração para pets. Acontece, então, no próximo sábado no Ipiranga, na Itopava Seca, o centro de escalada, com aulas gratuitas para a iniciação. Fica bem embaixo do ginásio do Ipiranga, no bairro Itopava Norte, na rua São Paulo, portanto. Mas também tem Move Blue essa semana. Antes da escalada, tem o tênis de mesa. Amanhã, a partir das oito e meia, no Blue Paddle. Seis categorias, do sub-9 ao adulto, as inscrições se encerraram ontem. 54 participantes no total. Lá na Itopava Seca, então, tênis de mesa. É um movimento aí da Secretaria de Esportes. Acontece todos os meses e agora com mais frequência, até o final do ano, Rodrigo. Muito por conta do cancelamento definitivo dos jogos abertos. Aí é para movimentar todas as categorias, não só de base, mas também adulto, que representam a cidade nas competições, especificamente aí no JASC. Você é melhor no escalado ou no tênis de mesa, Emerson? Tênis de mesa. É, você era bom na escola? Não, no ping-pong. Ping-pong, é? É, no nosso tempo era ping-pong. É ainda, mas o pessoal gosta que seja tênis de mesa. Eu gosto, jogava muito no Pedro I. Vamos fazer um joguinho uma hora dessa, hein? Vamos, de mano. Teve que arrumar uma mesa, mesmo a raquete de bolinha. Eu tenho uma mesa aí para a gente jogar. Show de bola. Ó, o Júlio e o Zé na Itopava Zinha acompanhando a gente. Um abraço, meus amigos. O Arthur é filho do Fernando. Ele é estudante do Machado de Assis. Ontem fez aquela formatura do Samar, que tem um projeto social muito legal na área ambiental. E é, ó, os dois botafoguenses. Então, estão assistindo a gente também. Um abraço, pai e filho. E o bombeiro Ayrton Blau, também na audiência aqui do Balanço Geral. Valeu, Blau. Obrigado pela companhia sempre com a gente, tá bom? Beleza, amanhã a gente volta com mais informações, Rodrigo. Um abraço. Até amanhã, né? Até. Valeu.